Música 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 Belezeira Galerinha passando aqui hoje, vídeo novo Se iniciando na área, só que hoje O vídeo não é comigo É com o nosso capitão Brendo aí, belezeira Vai tá passando Exclusividade, esse conteúdo Sobre o VIP E o passe de batalha, belezeira Pra todo mundo que tá começando E quer ter uma informação Bacana sobre isso Que não tem nenhum conteúdo Referente a isso E a gente vai tá passando pra vocês aí Com exclusividade, belezeira Vendo aí nosso capitão Do Faca na Caveira, BFC Top Clan, demorou Vai tá explicando tudo pra vocês Como funciona Valores E é muito importante, muito bom aí pros indiciantes Né, e até pra quem não é iniciante Ter essa informação pra tá agregando E evoluindo no jogo Belezeira Então, fiquem com a vinheta do BFC Faca na Caveira E logo após Capitão Brandon Brandon Na voz Belezeira Tamo junto Rapaz Salve, salve Rapaz E belezeira Não, não é o Fernando Que tá falando com vocês hoje Hoje quem fala com vocês É o Brandon Capitão do Faca na Caveira Vamos lá O tema de hoje é VIP e passe de batalha Muitas pessoas perguntam pra gente aí No nosso grupo No dia a dia aí Se vale ou não vale a pena comprar o VIP Se vale ou não vale a pena o passe de batalha E eu vou explicar as vantagens dos dois Vamos lá O VIP custa um pouco menos de 50 reais E o passe de batalha custa, se eu não me engano, 19 reais O VIP dura um mês E o passe de batalha dura 15, 15 dias Quais são as vantagens do VIP? O VIP você ganha 250 gemas diárias Que você recolhe aqui nesse ícone todos os dias Além do mais Você tem o vezes 2 De velocidade da batalha Ou seja, você termina suas batalhas mais rápido Pra Tá adquirindo ouro aí Quando você estiver farmando Outro benefício Também É A recompensa ociosa Que quando você está com o VIP Ativado Ela fica até 8 horas Sem você precisar mexer no baú E sem o VIP, se eu não me engano, são 6 horas Então São essas as vantagens do VIP O VIP você ganha 250 Gemas por dia A velocidade vezes 2 E o seu baúzinho ocioso Segura mais gemas E gold também, né? Agora o passe de batalha Quais são as vantagens do passe de batalha? Passe de batalha A gente consegue jogar 30 partidas por dia Além do mais, você tem todos esses prêmios Pra tá retirando Só de você jogar essas 30 por dia Que dá um total de 7.500 gemas 7.300, alguma coisa assim No total desses 15 dias Então o passe de batalha Eu acho muito vantajoso Porque você joga mais na arena Se diverte mais E ainda tem bastante Bastante prêmios, né? Que você pode tá recebendo O VIP Mensal Dá 7.500 gemas Se eu não me engano também Só que são em 30 dias O passe de batalha Você ganha 7.000 Em 15 dias Então Pra quem tá Tá começando tudo Fala assim Ah, eu não sei qual que eu quero Se eu quero VIP Se eu quero passe de batalha Se a pessoa não tiver afim de investir muito Os 19 reais ali Como diz o nosso amigo Rogério Líder dos caveiras Você paga um passe Aí é só você deixar de comer Duas coxinhas e um guaraná Você já pagou O seu passe de batalha Então Então é isso Espero ter Explicado mais ou menos Como é que é Quais são as vantagens de cada um E lembrando que o VIP Pra iniciante É essencial Porque você tem o vezes 2 Pra você subir de nível Aqueles níveis normais Que você joga Até o level 6.000 Por enquanto No vezes 2 Você sobe de nível Um pouco mais fácil Então pra você atingir O nível 6.000 Você que é iniciante É É maravilhoso Então a maioria Que atingiu o level 6.000 Rápido Utilizava o VIP Então são só essas As vantagens do VIP E do passe de batalha Valeu rapaziada Belezeira Então é isso aí galera Finalizamos o vídeo aí Com o nosso capitão aí Dando aquela moral Aquela força Demorou Passando o seu conhecimento Gostaria de agradecer A todos aí Beleza Pela força Pela força Pelos comentários Os clãs que estão com a gente Demorou Somos aí O maior canal O maior canal Com mais conteúdo Brasileiro Pra vocês Cerca de mais de 70 vídeos Tá Pra galera Tá agregando E evoluindo Tá Então O maior canal brasileiro Com 70 vídeos Galera Só conteúdo top Pra você Demorou Tamo junto Não se esquece Dá aquela moral Se inscrever no canal Deixar o comentário Tem mais vídeo Foda mais pra frente Aqui Muito vídeo bom E é isso aí Tamo junto rapaz Obrigado a todos Segue o plano E Deus no comando sempre Partiu